E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é da nova USP Minimal Ear com o melhor float possível, 0.07 para uma Minimal Ear. Para você participar do sorteio dessa USP nova super linda, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui para abrirmos caixas de skins de CSGO no CSGO.net e também abrirmos caixas e estrelas dentro do CSGO. Nossa maior meta é a Alp Feed. Eu sei que isso é muito difícil, mas vamos tentar. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Eu estou com 700 dólares e 700 bonus points no CSGO.net e, mano, eu estava abrindo algumas caixas antes em off e consegui ganhar uma M9 Gamma Doppler. Por isso, eu vou solicitá-la para mim, porque se ela vier em um phase bom, se ela vier com um phase legal, pô, vale mais grana do que está falando aqui no site ainda. E temos também a rodada de bônus grátis. Vamos abrir aqui a nossa, para quem não sabe, essa roleta é diária e grátis no CSGO.net. No caso, eu ganhei 1 dólar e 30 centavos. Dale! Se você quiser entrar no CSGO.net, o link está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Utilizando o cupom SALLO aqui no CSGO.net, além de você ganhar os 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de dezembro é de um canivete borboleta Crimson Web, no valor de 3 mil reais. Para participar, é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO, maior essa chance de ganhar. Vamos que vamos, estamos com 700 dólares e 700 bonus points, como de costume, vamos abrir 5 caixinhas do Palenzeira, né? 5 caixinhas do Palenzeira, como quem não quer nada, lembrando, o link do CSGO.net está aí na descrição, né? Tem que lembrar sempre. Ó, veio uma Alpes e móvel, uma USP e não moro, 90, mais 3 no modo rápido, uff, aí meu coração. Ó, uma nova notificação de troca, chegou a M9, ela vale 576 dólares, só que não veio num phase tão legal, não veio. Veio bem parecida, inclusive, com a M9 Gama Doppler, que eu já tenho, que é essa daqui, ó. Veio bem semelhante. Sendo assim, eu vou recusar e vou solicitar de novo depois. É a minha estratégia para ver se muda o phase da Gama Doppler. Eu faço isso com as Dopplers também. Tá, ainda temos 800 dólares. Mano, eita, cliquei sem querer nessa caixa. Eu vou abrir 3 vezes ela. Cliquei sem querer. Vai que vem essa Emerald Web. E aí, seria louco demais. Do lado, tá. Veio uma M4 Dragon King, duas M4 Dragon King e uma M4 Basilisk. 30 dólares. Aproveitamos. É, tá bom. E vamos abrir a caixa que eu realmente queria abrir, que é essa de luva, 4 vezes. Vai praticamente esgotar nosso dinheiro. Mas são 4 luvinhas que não inventaram. Ai, meu Deus do céu. Lembra que se você for depositar no csgo.net, usar o cupom SOLO, hein? Para ganhar os 35% de bônus. 600. Perdemos bem, viu? Perdemos bem. Vamos abrir mais 3. Tentar recuperar nessas luvas. Se der ruim, é tudo no contrato. Dane-se. Uh, essa Fundation pode valer um dinheirinho até. Não. A Kumite valeu. 618. Recuperamos. É, até lucramos. Até lucramos. Vamos mais 3. Eu quero colocar no contrato para ver se vem a AlpFade, né, galera? Já deu uma semana, já tem a AlpFade no site. Opa! Crimson Web. 250. Tá, 500 dólares. Tá, vamos meter no contrato e vamos ver se não vem uma AlpFade para nós. Pode vir um skin de até 2.000 dólares. Dá-lhe. Ai, tá. Veio uma M9 autotrônica. Mano, se pá que eu vou tentar um aprimoramento. Safe do safe, tá ligado? Como quem não quer nada, um aprimoramento para uma M9 Fade. M9 Fade é louco, hein? Dá para nós tentar. 700 dólar, foi. Vocês estão de sacanagem! Tá, galera. Essa M9 aqui eu vou guardar ela e vou ficar tentando solicitar ela até. Mano, eu estou com azar hoje, hein? Será que aqui no CSGO também? Eu estou com 88 estrelas já. Vamos gastar tudo nessa da AlpFade. Nossa, podia muito vir a AlpFade para nós, né? Bora. Gastar todo esse saldo aqui na AlpFade. No modo rápido mesmo, para não perder tempo, né, mano? Para não perder tempo. Bora. E a gente vai abrir umas caixas também. A caixa nova. Vamos gastar tudo isso aqui. Eu já volto ali no inventário para ver se a gente ganhou ela ou não. 3 rocas depois. Bora. Gastei todas as estrelas. 22 novos itens no inventário. E eu acho que não deu bom não, porque eu estou vendo tudo aqui. Deixa eu ver. Opa! Veio essa daqui. Vale uns R$30,00 isso. Tá. Ó, vem essa daqui também. Vale um pouquinho. Ó! Essa daqui também vale. Vale uma grana. Mano, esse pack compensou, viu? Compensou, porque essa UMP vale R$76,00. Essa P2000 vale R$10,00. Essa daqui não valeu muito a pena, não. Essa SCAR vale R$10,00 também. É, não compensou tanto assim, mas tá bom, né? Vamos comprar mais 10 estrelas. Mais 100 estrelas, melhor dizendo. E vamos abrir essas 100 estrelas para a Alp Fade de novo. Ah, mas deixa eu só fazer uma última coisa aqui. Vamos colocar aqui no modo mais raros, para não ter o spoiler, né, mano? Porque o spoiler acaba com a graça do negócio. Bora. Vamos atrás dela. Vamos atrás da Alp. Eu nem quero a Alp, tá ligado? Uma zica reversa. Eu nem quero a Alp, mano. Eu não quero, não. Eu sou mais ganhar uma... USP. Aham. Pronto, gastei as 100 estrelas. Veio 24 novos itens. E vamos ver. Mano, se aparecer a Alp Fade, eu choro. Caralho. Caralho. Não. Que merda, hein? Então, mais 100 estrelas. 250 reais e a gente ainda tem 600. Então, eu vou comprar mais 200 e poucas estrelas. Mano, vamos abrir aqui umas caixinhas também. Uma, duas, três, quatro. Tá, vamos abrir 15 caixas aqui dentro do CS também. 15 caixas da nova. Bora. Tentar ganhar uma luvinha. Tentar ganhar uma luvinha, já tá safe também. Bora ali. Dá ali. A primeira já deu ruim. A segunda. Podia aparecer o itenzinho dourado ali pra eu já vibrar, tá ligado? Pra eu animar. Terceira. Ué. Quarta. Não quero nem ver. Quinta. Sexta. Quero nem ver. Sétima. Essa eu quero ver, mano. Porque é a luva. É a luva, confia. É a luvinha. Do lado da alpe, irmão. Agora não quero nem ver também, mano. Nossa. Não quero nem ver de novo, mano. Bora. Quero nem ver. Quero nem ver, mano. Quero nem ver, mano. Não quero nem ver. As últimas três tem que ser com emoção, mano. As últimas três tem que ser com emoção. Ai, troll. Troll, 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 troll. Nossa, mano. Essa Valve também me ripou. Ripei no CS Gold Net. Ripei na Valve. Ripei em tudo quanto é lugar. Ai, meu Deus do céu. Ó, eu tô querendo fazer um contrato de troca pra tentar ganhar uma skin da coleção da Alp Fade. Vamos ver se dá bom. Vamos colocar esses skins aqui da nova caixa também. Bora. Deu ruim. Deu ruim, cuzão. Nossa, 20 pontos. Tá, ainda temos umas estrelas aqui. Ainda dá pra comprar mais estrelas, hein? Deixa eu ver quanto, quanto que a gente ainda tem aqui. A gente ainda tem 190 reais. 190 reais dá pra abrir mais 60 estrelas além das que a gente já tinha, né? Então temos 130 estrelas ainda pra gente ver o que a gente faz aqui. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou uma de cada. Uma dessa. Uma dessa. Uma dessa. Uma dessa. Uma dessa. E uma dessa. Eu vou uma de cada e depois a gente vê lá no inventário o que que deu. Mano, fomos atrás da Alp Fade de novo. Vamos ver se é hoje que ela vem, tá ligado? Eu vou uma de cada. Tranquilinho. Como quem não quer nada. Bora. Tá, só mais duas vezes cada e depois eu vou tudo na Alp Fade. Ó, mais uma. Mais essa. Pronto. Agora é tudo na Alp Fade, mano. Tudo na Alp Fade. Dá-lhe. 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 Seis. E sobrou duas estrelas. É, vamos comprar mais uma caixa. Tá, 33 novos itens de inventário. Vamos ver o que chegou aqui pra nós. Alp Fade, Alp Fade, Alp Fade. Alp Fade. Nada. Caralho, ripamo gostoso, hein? Ih, rapaz. Dá pra abrir mais essa caixa aqui pra finalizar o vídeo por aqui, que hoje foi só hippie. Só hippie hoje. Uou, pode, pode. Vale quanto? Minimal weird, 70 reais. Mas é uma USP bem bonita. Bem bonita mesmo. Mas é o seguinte, como eu tive sorte nessa última caixa, eu vou sortear essa USP pra vocês. Pra participar do sorteio dessa USP, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP, o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vou enganar essa. Um beijão do salvo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vens! Tchau, 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 tchau.